Fala gurizada, beleza? Nesse vídeo eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como é estudar sozinho em casa para o Enem e para o vestibular. Quais são as vantagens e os desafios que os alunos enfrentam quando escolhe não fazer cursinho presencial e resolvem se preparar por conta própria usando a internet como principal fonte de recurso para estudar. Mas antes de começar, eu queria te pedir aquela força se inscrevendo aí no canal, se tu ainda não tá inscrito, é claro. A tua inscrição ajuda muito o canal a crescer e a continuar produzindo conteúdos relevantes para ti. O estudo online é uma realidade que veio para ficar. Os alunos estão deixando de se matricular em cursos presenciais e estão aderindo ao YouTube e a outras plataformas pagas para se prepararem para o Enem e para o vestibular e até para provas do colégio. Essa forma de ensinar e aprender também tem ajudado as pessoas que estudam para concursos públicos, cursos de graduação à distância, especializações, treinamento de funcionários de empresas, cursos de idioma. Qualquer coisa que tu pense aprender hoje em dia provavelmente vai ter uma opção online. Uma pesquisa publicada pela NZN Intelligence, uma empresa de pesquisa e inteligência que administra os sites Baixa Aqui, Clique Jogos e o Mega Curioso, apontou que 90% dos brasileiros estariam dispostos a fazer um curso online. E a mesma pesquisa também mostrou que a modalidade de curso que é mais procurada na internet é a de idiomas, pessoal, com 59% de preferência. Nosso universo aqui de pré-vestibular e Enem ocupa a quinta posição com 19% de preferência dos usuários. Existem muitas vantagens de estudar online e os desafios a serem superados estão diretamente relacionados com essas vantagens. Em outras palavras, se tu não tomar cuidado, aquilo que era para ser uma vantagem pode se tornar um motivo para tu desistir do estudo. Vamos fazer uma análise desses aspectos com um foco voltado para a realidade de quem se prepara para o Enem e para o vestibular estudando sozinho em casa com o auxílio de recursos online. Vamos começar falando do material. Hoje em dia existe muito material disponível na internet e isso vem para o bem e para o mal. A parte boa é que tu vai ter muito recurso para diversificar a tua preparação e buscar aqueles materiais que são melhores para ti. Tu pode escolher os professores que tu mais gosta, tu pode escolher as tuas apostilas preferidas, tu pode até assinar a plataforma que tu achar mais adequada para o teu objetivo. Mas para tirar o melhor proveito, tu vai ter que pesquisar bastante. Vai fazer vários testes para ver como tu te adapta a cada um dos recursos escolhidos e seja bastante criterioso na hora de fazer tuas escolhas. Filtra bem aquilo que tu encontrar pela frente e fica só com o melhor. Assim como tem muita coisa boa disponível na rede, também tem muita porcaria. A internet aceita tudo, mas tu não pode aceitar. Toma cuidado para não ficar desenvolvendo o hábito de ficar baixando qualquer coisa, pensando que lá um dia aquilo pode ser útil. Escolha as tuas fontes preferidas, fica com elas, para seguir uma coerência na tua preparação sem precisar ficar sempre se adaptando a um material novo. Pode procurar outras fontes, mas quando a que tu estiver usando não for suficiente para resolver as tuas dúvidas. Mas só não faz do teu estudo uma busca interminável por novos materiais. Quando tu assina alguma plataforma paga, o problema de ficar garimpando por material se resolve mais facilmente, né? Já que a tendência é que tu acabe usando os materiais oferecidos pela plataforma. Agora, falando sobre valores. Cursinho presencial é caro, muito caro. Muitos alunos não têm condições de arcar com os custos e, nesse caso, estudar online acaba sendo a única alternativa financeiramente viável. Tu pode até estudar de graça se tu quiser e estiver disposto a garimpar os conteúdos em vários canais do YouTube. Tu também pode assinar alguma plataforma paga que ofereça todas as disciplinas ou, então, assinar a plataforma de algumas disciplinas que tu tenha mais dificuldade e escolher, assim, os teus professores preferidos. Mesmo assim, tu vai gastar absurdamente menos comparado com o cursinho presencial. E não pagar nada ou muito pouco pode ser uma desvantagem? Pode. Porque é mais fácil desistir daquilo que não te custou nada. Tu não sente aquela culpa em abandonar o estudo porque tu não fez um grande sacrifício financeiro. Quando tu faz um investimento maior, automaticamente tu te sente mais obrigado a fazer esse investimento te dar retorno, especialmente se tu dá valor ao dinheiro que a tua família ou tu mesmo gastou apostando no projeto de entrar na universidade. Só que isso não quer dizer que quem opta por estudar com materiais gratuitos vai desistir por causa disso. É um fator que pode tornar a decisão de abandonar os estudos mais fácil. Ele não te faz desistir, mas pode contribuir quando tu começar a pensar em desistir. Outra vantagem é a locomoção. A economia do online é dupla nesse caso. Tu não precisa te deslocar até o cursinho economizando tempo e dinheiro. O problema é que muitos alunos não conseguem focar nos estudos em casa. O lugar onde a gente mora pode ser um grande poço de distrações que te suga pra dentro fazendo o estudo não render como deveria. Eu já volto a falar sobre o ambiente de estudo em casa e a postura que tu deve ter nele ainda nesse vídeo. Como professor e profissional da área de educação que já estudou e já leu muito sobre esse tema, eu posso te dizer que a maior vantagem do estudo online é a flexibilidade. E é justamente nessa maior vantagem que moram os maiores perigos. Se tu não souber te adaptar ao estudo online, a flexibilidade deixa de ser uma vantagem para se tornar um obstáculo. Diversos estudos na área de educação, com o auxílio de tecnologia, mostram que quando o aluno tem a oportunidade de estudar no momento e no espaço que ele achar mais adequado, respeitando o ritmo dele de aprendizagem, o teu aproveitamento é muito melhor. Nas escolas de ensino médio em que eu dou aula e nas minhas turmas presenciais do Pura Física, sempre que eu combino o ensino presencial com o ensino online, os resultados nas aprendizagens dos meus alunos melhoram significativamente. Com aulas online, tu pode assistir quando e onde tu quiser e principalmente, tu pode ir no teu ritmo. Se um conceito está muito difícil de entender, tu pode voltar o vídeo, assistir novamente, procurar outro vídeo com uma explicação diferente, dar um tempo pra tua cabeça ou continuar num outro dia e ir insistindo até que tu avance. Aprender online modifica a relação do aluno com o estudo. Ele te torna um sujeito muito mais ativo na construção do teu aprendizado. A organização e a gestão das atividades, bem como a tomada de decisões, passam a ser obrigações do aluno, que não vai mais seguir a orientação de um professor quando ele opta por estudar por conta em casa. E essa capacidade de administrar os teus estudos e de te organizar é fundamental pra tirar o máximo proveito das vantagens e evitar as armadilhas. Um grande perigo é o aluno confundir flexibilidade de horários com procrastinação, sempre deixando o estudo pra depois, pra quando ele tá menos cansado ou pra quando ele tá mais inspirado pra aprender aquela matéria difícil. A aula presencial tem data e hora pra acontecer e o aluno não tem o poder de adiar e assistir a aula quando tiver com vontade. Quando não se tem horário definido pra fazer as tarefas, é mais fácil cair na tentação de ficar adiando o estudo e fazendo o conteúdo acumular, comprometendo a preparação. Pra evitar esse problema, organização da rotina e disciplina pra cumprir essa rotina são fundamentais. Então agora o que a gente vai fazer é uma série de dicas, vou passar pra vocês uma série de dicas pra vocês organizarem a rotina de estudo em casa e que armadilhas vocês tem que observar, o que vocês tem que cuidar pra não fazer. Primeiríssima coisa, tu precisa ter um horário de estudo bem definido. Flexibilidade de horários não significa que tu tem tempo sobrando pra ficar fazendo nada e só estudar quando quer. O horário de estudo vai te dizer quando cada atividade deve começar e terminar e tu precisa ter disciplina pra criar o hábito de cumprir com o horário. Se tu não sabe como se monta um horário de estudo e qual é a importância de cumprir com esse horário, nesse vídeo que tá aqui ó, eu te mostro e te ensino como montar o teu horário. Segundo passo é ter um cronograma de conteúdos. Um outro desafio do estudo online é a organização dos conteúdos. Tu não tá preso a um cronograma proposto por um curso e tem a liberdade de organizar os conteúdos de uma forma mais adaptada pra ti. É uma grande vantagem, mas como fazer essa organização? O que estudar? Em que ordem estudar? Que conteúdos priorizar em cada disciplina? Que conteúdos ignorar? Até onde ir a cada semana? Jamais tome essas decisões na hora de estudar. Faça o teu planejamento com antecedência. Quem não tem um caminho definido não sabe pra onde vai e aí fica mais fácil de abandonar a estrada ou ficar trancado em algum lugar. Quando não se tem orientação de um curso ou de um professor, essa se torna uma das tarefas mais difíceis na administração dos teus estudos. Por isso, eu também fiz um vídeo explicando como fazer o teu plano de conteúdos, ou seja, como decidir o que tu vai estudar a cada semana. E lá no meu Instagram, eu tô publicando uma sugestão de conteúdos pra tu estudar a cada semana física. Se quiser acompanhar, é só me seguir no arroba Rafael Física. Terceiro passo, tu tem que ter um ambiente e postura adequada. É muito bom não precisar sair de casa pra ir pra aula, mas muita coisa dentro da tua casa pode jogar contra ti. Ter um local apropriado, livre de distrações é fundamental. Estudar na frente do computador não é a mesma coisa que assistir Netflix. Tenha um espaço organizado que estimule a tua concentração e envolvimento com o estudo. Tenha uma mesa, faça anotações como se estivesse em aula. Se precisar, volta o vídeo, revê a parte que tu não entendeu. Se a dúvida persistir, corre atrás de outras fontes. Tu precisa ter uma postura ativa. O teu rendimento depende das tuas atitudes e do teu envolvimento com a atividade. Se jogar na cama ou no sofá pra assistir as aulas, pode até ser confortável, mas não te torna um espectador ativo. Pelo contrário, te faz passivo, te desconecta da atividade. Esquece as tuas redes sociais. Estudando online, tu tá dentro de um universo infinito de tentações e distrações que é a internet. O mesmo YouTube onde tu tá assistindo aquela aula de física, tá cheio de vídeo de gatinhos e os crush tão louco pra aquela conversinha, aquele xaveco ou aquela trova, como se fala aqui no sul. Então deixa o teu celular longe do teu alcance se tu não consegue resistir a uma notificação nas tuas redes sociais. Pelo amor de Deus, deixa o celular longe. Agora a parte mais difícil. Administre as dificuldades e as tuas emoções. Vão ser muitos os momentos de dificuldade. Teja certo disso. Muitas dúvidas vão vir. Seja pra entender um conteúdo, pra conseguir resolver questões ou até mesmo sobre o teu sucesso. Sabe aquele medo quase constante de não passar? Às vezes ele vai tá lá mais quietinho, mas outras vezes ele vai tá gigante. Especialmente quando tu tiver encontrando dificuldade pra entender um conteúdo ou resolver questões. Só que tu não vai poder contar com ninguém além de ti mesmo. Não vai poder reclamar que o professor não explica direito. Se achar burro demais pra aprender alguma coisa, não vai adiantar nada. Pelo contrário, só te atrapalha. Tu não vai ter professores presenciais pra resolver tuas dúvidas e nem colegas pra conviver diariamente. Sair desses momentos e evoluir vai depender só de ti e da maneira como tu administra as dificuldades e os impactos que elas têm na tua motivação e na tua confiança. Se tiver difícil de entender aquela matéria ou tiver travando nas questões, pesquisa na internet. Sei lá, monta um grupo de estudo com pessoas conhecidas que estejam estudando. Pede ajuda nas disciplinas que tu não é bom e ajuda os outros nas disciplinas que tu manda bem. Encontra alternativas, mas não fica acumulando dúvidas. Tu tá mais livre, mais independente, mas também tá mais sozinho. O peso de ter tudo nas tuas mãos é grande, mas te lembra que o teu maior suporte é tu mesmo. Tu é a tua própria base. Se ela ceder, tu desmorona, soterrando o teu sonho de passar. Cuidar da saúde emocional é mais difícil quando não se tem colegas pra compartilhar as angústias, dividir os medos e descobrir que outras pessoas passam os mesmos perrengues que tu tá passando. Que é normal e não acontece só contigo. Tu vai precisar te autoconhecer, te adaptar, aprender a cair e a levantar. Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir. E uma última coisa muito importante. Tu não tá fazendo tudo errado. Quando as coisas começarem a não renderem como tu gostaria, não pensa que tu fez a escolha errada, que tu deveria ter feito o cursinho presencial e que tu nunca vai passar estudando em casa. Dá um tempo pra que tu possa te adaptar. De repente, render menos é até normal, já que tu tá por conta própria. Se for assim, aceita isso e procura tirar o melhor de ti dentro dessa realidade. Reflete sobre aquilo que pode melhorar e aplica as mudanças, mas não precisa abandonar tudo. Tu tá fazendo coisas boas sim. Para de supervalorizar o que tá dando errado e procura valorizar mais aquilo que tá dando certo. Se tu estuda sozinha em casa, com recursos online, ou tá pensando em começar a estudar por conta própria, eu espero que esse vídeo te ajude nessa caminhada. A partir de agora, o debate tá aberto e seria muito bom se a comunidade que segue o Pura Física pudesse contribuir e enriquecer o conteúdo com as suas experiências. Deixa aí nos comentários como tá sendo ou como foi a tua experiência de estudar por conta própria. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!